Eles terão que fazer a vontade popular se prevalecer. Amigos do Rio Grande do Sul, um grande abraço a vocês e me sinto muito honrado e fortalecido com o poder estar falando com vocês neste momento. O nosso Brasil acima de tudo e Deus sempre acima de todos. Estamos aqui para deixar claro que queremos eleições transparentes e línguas. Estamos aqui para dizer que não vamos aceitar o controle da velha política. Estamos aqui para dizer que vamos defender o Brasil, trabalhador, conservador, verdadeiro. Estamos aqui para dizer que esse movimento é patriótico, é cívico. De defesa de um país que é nosso. Estamos aqui que não temos a certeza que o nosso voto na tela vai ser consultado nas urnas. Estamos aqui que essas urnas que não são aceitas pela maioria dos países democráticos, por que eles são contra? Por que eles têm medo da transparência? Nós não queremos ser público ano que vem. Nós queremos que o nosso voto valha. Nós queremos que o nosso voto conte. Nós queremos que o nosso voto não seja roubado. E que o futuro do Brasil seja decidido por você. Nós queremos que o nosso voto vim. Nós queremos que o nosso voto statistics pode ser procurado. Nós queremos que o nosso voto sim.